Sobre toda a terra Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim Senhor Reinar em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim Senhor Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reinar em mim Reinar em mim Com o seu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo que sou Vem reinar em mim Senhor Reinar em mim Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Senhor Vem reinar em mim Vem reinar em mim